Dale Estiva I мет a I I I I I I I I E o que não tem um rio para atender, que temos uma mulher, que não tem um rio para estar, que se põe um rio para não poder soportar, que não é que estamos insoportados, e ele vai matar, que somos os carrinhos que se montan os canais, que se montan os cobrados que é a pan, que não importa o que se não pede, que se põe um rio para as puertas Tchau, tchau, tchau.